Alexandre XRE 300, estamos fazendo um off-road aqui em Barra de Gramami, Paraíba E essa areia escorrega, viu? Eita, lugar bonito, gostei Denilson, obrigado pela dica, viu? Viu lá seus vídeos, o lugar é top Estamos chegando aí E aí galera, o Denilson só não vai me acompanhar aqui porque ele tá resolvendo umas broncas aí E eu vim a passeio, né? Aí tô aqui Me embriando aqui pelas matas Será que tem como chegar com a moto lá na frente? Areinha, areinha Escorregadinha Pra lá é areia Aí areia não vai encarar não Show de bola, meu velho Acho que o lugar que Denilson foi, foi lá, né? Em Gramami Norte Eu tô aqui em Gramami Sul Vamos ver o tempo da gravação, dois minutos Eita, dá vontade de sair com a moto por aí na areia Aqui é a opção da gente ter saído lá Que era a parte norte E aqui é a parte sul Mas a parte sul é que tem isso aqui, ó Essas piscinas naturais aí Show de bola, meu velho Olha o barquinho Ah, hoje eu não venho pra tomar banho Eu venho só a passeio, só pra curtir a paisagem Dá um corte no vídeo aqui E acompanho o próximo vídeo E acompanho o próximo vídeo Olha lá